Meu nome é Maria, minha mãe de Santos, e o nome da minha mãe é a Janilce, minha mãe, e ela é praticamente minha super heroína. O meu nome é Eduarda Comacchio, o nome da minha mãe é a Isangela Comacchio, e eu amo muito a minha mãe. O meu nome é Helena Comacchio da Silva, o nome da minha mãe é Elieze Comacchio, e eu amo muito ela. O meu nome é Maria Eduarda, a minha mãe é a Isangela Maria também, eu amo muito ela e ela é muito legal. O meu nome é Felipe Comacchio, o nome da minha mãe é Jayce, e eu gosto muito dela. O meu nome é Sofia Fiorezi, o nome da minha mãe é Sandra Fiorezi, e minha mãe é muito feliz e bondosa. Meu nome é Joana Bressão dos Santos, o nome da minha mãe é Fernanda Bressão, e a minha mãe é muito legal comigo e eu amo ela. O meu nome é Evelyn, o nome da minha mãe é Luana. Eu, eu, e, 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 com a outra mãe, minha mãe é a Luana. Tá, tá. O meu nome é Miguel, e a minha mãe é Cristiane, e eu amo muito ela. Meu nome é Vítor, o nome da minha mãe é Angélica e eu sei que o menino é meu. Oi, eu sou Igor Miguel Toalba e minha mãe é Denise. Eu sou irmã de Sérgio Sérgio, minha mãe mora em Passos. Eu sou Pedro e minha mãe é Jaqueline e eu amo muito ela. Meu nome é Bernardo, meu nome da minha mãe é Valéria e eu amo muito ela. Meu nome é Miguel, minha mãe sempre me deu tudo na minha vida, mas agora eu sei que é tudo só para me alegrar. Meu nome é Francisco e eu amo muito minha mãe. Meu nome é Cauã, o nome da minha mãe é Eroni e eu amo ela. Meu nome é Teodoro, o nome da minha mãe é Thalita e eu amo muito ela. Meu nome é Maria Antônia, o nome da minha mãe é Miriam e a minha mãe me ajuda sempre que eu preciso e eu amo ela. Meu nome é Thalita, minha mãe é Maria Lissi e eu amo muito ela. Minha mãe é Adeli, eu sou a Aline e ela é a razão da minha vida. Meu nome é Geise, o nome da minha mãe é Marineide e a minha mãe é inspiração para mim. Meu nome é Fábio, minha mãe é Leonora e eu amo muito ela. Meu nome é Cauê, minha mãe é Zenilda e ela é o pilar da família e uma honra ter ela como mãe. Meu nome é Valfran, minha mãe é Antônia, ela é tudo para mim, é meu porto seguro. Meu nome é Eloísa, o nome da minha mãe é Aisla, eu sinto por ela um amor muito infinito, ela é muito querida e eu amo ela. Meu nome é Matheus, o nome da minha mãe é Karine e eu sinto por ela muito amor e carinho nela. Meu nome é Matheus, a minha mãe é Aparecida e eu sinto muito amor por ela. Minha mãe é Kudos, minha mãe se chama Rosângela e amor fraterno porque ela é minha mãe. Meu nome é Rafaela, minha mãe se chama Jaqueline e a minha mãe é a pessoa mais importante do mundo para mim. Meu nome é Gabriele, o nome da minha mãe é Silvana, ela é uma pessoa muito especial para mim e eu amo muito ela. Meu nome é Bruno, o nome da minha mãe é Silvia e eu amo ela. Meu nome é Manuela, o nome da minha mãe é Jusimara e ela é a melhor coisa da minha vida. Meu nome é Eduardo Prior, o nome da minha mãe é Nélis e ela é uma inspiração para mim. Meu nome é Nélis, o nome da minha mãe é Anilda e ela é tudo para mim. Meu nome é Rosângela, a minha mãe é Terezinha e eu amo muito ela. Meu nome é Ana, o nome da minha mãe é Silvia e ela é tudo para mim. Oi, meu nome é João Pedro, minha mãe é Leonice e eu amo muito ela. Eu sou o Daniel Ribeiro, a minha mãe é Angelina e eu sou muito grato por ela ter me dado a vida e por estar do meu lado me ensinando todo dia. Meu nome é Leonice Glófica, o nome da minha mãe é Bárbara e ela é a razão da minha vida. Ela me ensinou muitas coisas que carregam comigo hoje e hoje eu sei o que ela queria transmitir para mim.